Salve galerinha do Youtube, Crocodilo trazendo aqui a novidade pra vocês, Exit Lag. Se você tá fazendo aquele gameplay bolado, então tá na sua jogatina do dia a dia e tá dando aquela lag, meu irmão, você tá perdendo, compra o Exit Lag, cara. O link tá aí embaixo na descrição do vídeo, meu irmão. Olha a quantidade de jogo que tem, compadre. É muito jogo, compadre. Tem, ó, GTA, tem o CSGO, Crossfire, Combat Arms, é muito jogo, meu irmão. E comprando com o Crocodilo é 15% de desconto, é isso aí, meu irmão. Valeu, rapaziada. Fui! Não, Shizui, Bra Shadow, esses moleques são foda, velho. Ah, fudeu, filho. Bra Shadow vai arrebentar a gente. Esse Forever Alone eu não conheço, não. Forever Alone eu nunca joguei contra ele, não. Se matar o Bra Shadow fica suave, meu irmão. É. Shizui não joga tão bem, não. É mais médico. É mais fuzileiro. É só jogar na calma. Só marcar corpo. Quando matar, vê se consegue marcar corpo. Pra não dar réis. O foda, o foda que o Shadow, não é bem que ele não, ele vai puxar Arnacht, eu tenho certeza. É. Ele puxa e fica campeando, né? Uhum, até usou. Ela tá bom desde a hora. Olha lá. Uma menos. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Como é que tá bom? Sem sair eu tenho. Oh, meu Deus. Eu também tenho. Não, velho. Ground start. Bomb acquired. Falei que puxarem mais, tá no dentro do bom, Vicente. Volta. Tá aí, ele deve correr logo sem saída. Perceba não, lá pra cima da base. Fire in the hole. Vai roxar, vai roxar. Bomb acquired. Aqui ó, dentro da frente. Hold on. Thought I was a dead man. Thanks man. Jogar na calma, vamos jogar na calma. Jogar na calma que a gente ganha. Desmokei a base deles, pode vir. Tem que ver aqui, tem que ver. Tem que ver mais dentro do bom. Boa senso, deixa eu te dar um colete. Caralho. Caralho. Se o Knife não ficar de perto, o cara vai vir para cima. Bomb planted. Valei? Hold still, Jogar. Gonna get you fixed up. Vou te dar um colete. management. On the bottom. Ocran. Grenade, não. Ocran. Tá. Brinade, não. Tá dentro que tá ali na base no caxote. Ressou de novo Vamos lá. Nós detonamos a bomba, a missão foi realizada. Deflam a bomba no site de plantas inimigos. Vamos lá? Não! Round start, bomba acuired! Não bota caramba aquele bim ali, que vai estar feitado lá dentro do fogo. Fire in the hole! Ah, é mais difícil de terminar, cara. Ah, passou. Ele está dentro do bomba já. Grenade out! Foto play, foto play. Appreciate it, it's time. Ah! Oh, gente. Irmã, tem mais uma aqui comigo. Ok. Bombs landed! Ah, o Sniper, mano, é tão forte, tá indo no galão Enemy team eliminated, mission accomplished Defend the plant site Ground start I think it's a one, hein? Grenade, no! Segura, segura One done shot Bomb planted Grenade! 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 Ah, deu um. Ah, o cara tava aqui atrás da caixa, velho Grenade! Grenade, no! Ah, deu um. Ah, deu um. Ah, deu um. Ah, deu um. If it's a ressassi. Bota a cara aí, né, Magic? Uh. The enemy eliminated our team. Defend the plant site. We'll take one, mano. Segura one. We gotta hold one. Ground start. Grenade, no! Tem um médico, tem só um Sniper, tá lá no quadrado Tá no quadrado aí? Tá lá aqui A bomba tá drogada aí Nossa senhora Não 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 vai ter que fazer, obrigado Obrigado, mano Tá aqui em cima, tá aqui em cima, fica um céu Nós ganhamos a round, o time de inimigo eliminado Defenda os sites de plantas Renda começa Vamos segurar uma Mesma coisa aí Tem um CT com o motor Fire in the hole É um de novo Fire in the hole Grenade out Sniper na gasolina, tá fuit Boa Boa Marca daí que eu marco daquele Mas eu não quero sair de novo Tem novo perfeito Tá aqui no inferno Tá aqui no inferno Peguei o médico Só o Sniper de novo Ele tava no inferno Olha lá Caralho Caralho, mano Mission accomplished Deploy the bomb At the enemy plant site Ah, demora Round start Vamos pensar Vamos pegar a bomba, né? Bomb acquired Ele tá no inferno Que ele tem Guarante Que ele tem Ele já comprou pasa ou foi? Não Eu fiquei errando mas não tem Não tem onde tirar é foda Ah se que mude I'm wounded! Somebody help me! I'm wounded! Somebody help me! Bomb drop! Bomb drop! Bomb acquired! Bomb drop! We lost the round. The enemy eliminated our team. Deploy the bomb at the enemy plant site. We lost the ground. The guy is taking the bomb. The sniper will take the... The sniper will take... The sniper will take... I'm going to do something. I'm going to do something. I'm not coming. These guys are all... Look at that. The guy is very mad. I'm not coming. Where are those guys? But they are too long. Let's go, doctor. You can't push the bomb. If you go to the enemy... You can't push the bomb. Look, it's the same here. You're talking! Não dá, os caras são muito devagar, cara. Tá no céu, cara. Você que tão jogando no que? Deploy the bomb at the enemy plant site. Posso ir com vocês aí? Pode, pode. Cara, não caia no inferno não. O engenheiro vai roxar. Um dia outro, eu acho que amanhã a gente... É, já entro. Plantando. Plantando, bora plantar. Não, o enemy tá aqui, cara. Tá aqui deitado numa base, não bota a cara. Desceu, céu. Aí f***, hein. Os caras são muito devagar, cara. Os caras demoram, demoram muito. Não, se render o cliente tá ganhando, cara. Pô, nem parece uma louca. We lost the round. The bomb was defused. Meu Deus, mano. Defend the plant site. Ah, mano. Aí o cara tá de médico, puxa tudo até... Até classe 2, cara. Agora não. Agora não. ... ... ... ... ... Eu não tenho nada Enfim mano Esqueci de botar minhas skins, vou botar minhas skins agora Tu comprasse o Padre? Oi? Licença, comprou o passe? Sim Ele tem que jogar copy, não é que ele disse não